Olá, amiga concurseira, amigo concurseiro, estamos de volta na loja do concurseiro para as nossas dicas da reta final para a galera que está se preparando para o concurso da UEPA, Universidade do Estado, futuros servidores da UEPA, aqui vai mais uma dica da loja do concurseiro para vocês. Eu sou o professor Cleberton Cunha e estou contigo na missão das dicas do direito administrativo. Lá na área dos conhecimentos específicos está essa nossa disciplina. Vamos lá, gente, vamos comentar algumas questões aqui. Dessa vez o nosso tema vai ser os princípios da administração. A primeira questão diz assim, a respeito dos princípios da administração pública, assinale a alternativa correta. A letra A diz, o princípio da legalidade autoriza que a administração pratique todos os atos que a lei não proíba. É o contrário, gente, a legalidade autoriza que a administração, ou determina que a administração só faça o que a lei permite. Quem pode fazer tudo o que a lei não proíbe é o particular, não é a administração pública. A letra B diz, em decorrência do princípio da publicidade, a publicação é um pressuposto de validade de todos os atos administrativos. De todos. Não, gente, tem ato que precisa ser publicado e tem ato que não precisa. Existem atos que geram seus efeitos internamente, com a ciência pessoalmente dos interessados. Nem tudo precisa ir para o diário oficial, nem sempre. A letra C diz, o princípio da moralidade não possui eficácia normativa direta. Já parou por aí. Quem está querendo dizer é que o princípio da moralidade por si só, ele não é capaz de gerar uma obrigação. Então, moralidade, ética, honestidade, probidade, ele diz assim, exigindo uma prévia intermediação legislativa para ser aplicada. Trocando em Mildes, ele diz que para aplicar o princípio da moralidade tem que ter alguma lei complementando ele. Ele é de aplicação imediata, gente. A gente pode questionar a conduta dos agentes só pelo fato de que está escrito na Constituição de que essa conduta deve ser uma conduta moral, ética. A letra D diz, o princípio da eficiência importa em maior rigor no controle das atividades meio da administração. Maior rigor nas atividades meio, o controle, o princípio da eficiência pressupõe que a pessoa tem que ser rápida, que a pessoa tem que agir com novas tecnologias, que a pessoa tem que ter zelo na atividade, qualidade. É isso que é o princípio da eficiência. É na verdade controlar as atividades meio, né? E a letra D diz assim, o princípio da impessoalidade impede que o agente público se promova pessoalmente por meio de realizações da administração pública. Perfeito, gente. O princípio da impessoalidade diz, olha, não se pode promover a pessoa do agente público em nome das atividades da administração. Por exemplo, dizer que uma obra é do prefeito. A obra não é do prefeito, a obra é da prefeitura. Dizer que isso aqui foi feito com recursos enviados pelo governador. Não, isso aqui é feito com recursos do governo do Estado. Tá? Então, não se pode pegar a pessoa, né, do administrador, do agente público e trazer para esta pessoa, né, como se a ação da administração fosse dela. É um dos sentidos da impessoalidade, que também tem o sentido da isonomia, que também tem o sentido da finalidade pública, né? Também tem esse sentido da proibição à promoção pessoal dos agentes públicos. Tá? Então, certinho, letra E aqui na nossa primeira questão. Gente, não esquece de fazer a nossa revisão online. Tá? Só as questões selecionadas, abençoadas, amém, aleluia, para arrebentarem na tua prova. Certo? Então, olha, nós temos dois produtos. A revisão final do agente administrativo completa cerca de 10 horas de videoaula nesse esquema, comentando questão, dando dica. E também dos conhecimentos comuns, do médio e do superior. Aí, apenas 35 reais, esse conhecimento comum do médico superior. Aí já são cerca de 6 horas, né, de videoaulas aí disponibilizadas para vocês. E olha só, gente, aqui a gente comenta as questões e você tem uma semana antes da prova para ir assistindo devagar, paulatinamente, todos os vídeos de todos os professores, tá? Então, vamos nessa, vamos fazer essa revisão. Adquire lá no www.lojadoconcurseiro.com.br Corre que o teu concorrente vai comprar, hein. E aí, vem as questões da prova lá pelo meio, perdeu oportunidade. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer nossas revisões online. A segunda questão diz assim. A administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, DF e municípios, obedecerá os princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade e publicidade, dentre outros. Um, o princípio da legalidade consiste no fato de que o administrador somente poderá fazer o que a lei permite. Aí sim está certa a legalidade, né, gente? O administrador só faz o que está permitido, o que está previsto em lei. A dois diz, o princípio da impessoalidade estabelece que a administração, através de seus órgãos, não poderá, na execução das atividades, estabelecer diferenças ou privilégios, uma vez que deve imperar o interesse social e não o interesse particular. É o outro sentido da impessoalidade que eu estava te falando ainda agora. O sentido da isonomia, né? Aqui a gente está dizendo que a administração não pode criar distinções entre as pessoas, tem que tratar todo mundo da mesma maneira, tem que ser impessoal o tratamento, tá? Só lembrando que existem exceções, né? Por exemplo, tratamento diferenciado de prioridade para a pessoa com deficiência, para a mulher grávida e etc. Aí são diferenças previstas em lei. Quem está no mesmo patamar tem que ser tratado da mesma maneira. Então, certinho e o dois aqui. O três diz, o princípio da moralidade administrativa deve agir com boa fé, sinceridade, probidade e lealdade ética. Tal princípio acarreta a obrigação ao administrador público de observar somente a lei. Aí é o contrário, né, gente? Então, olha só, o princípio da moralidade não está dizendo que é para obedecer somente a lei. É para ir além. É para você obedecer questões relativas à ética, à moral, a costumes, né? Não é só seco que está na lei. Você tem que ir além, você tem que obedecer à ética. E a quatro diz assim, o princípio da publicidade tem por objetivo a divulgação de todos os atos praticados pela administração pública. Publicidade tem exceções, gente. Tem questões ligadas à segurança do Estado, tem questões ligadas ao interesse público que precisam ser mantidas em sigilo. Investigações policiais, por exemplo. Então, não são todos os atos praticados pela administração que serão divulgados por força do princípio da publicidade. Então, é errado aqui o três e o quatro. É a letra C. Apenas as assertivas três e quatro estão incorretas. Cuidado, tá? A um e a dois estavam certas. Mas aqui ele está colocando quais são as incorretas. Tem que tomar muito cuidado, viu, gente? Com esses comandos, essas pegadinhas, para não perder à toa a questão. Beleza? Então, aqui na segunda letra C. Certinho, gente. Boa prova e não esquece de fazer as revisões online com a gente. Continua por aqui com a gente. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Rumo à aprovação!